A CIDADE NO BRASIL 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 Então por esse motivo é que ele se torna uma personalidade importante Então, eu estou chamando a atenção para esse filme Porque, só para voltar à questão anterior sobre o medo da inteligência artificial E por que que os debates você não vê profissionais de tecnologia Por que que você vê advogados Então essa combinação de medo e de exclusão É algo que tem que ser pensado Por que isso? Talvez será que foi pintada uma característica psicológica Dos profissionais de tecnologia Como pessoas despreparadas Pessoas sem empatia Pessoas cruéis Pessoas que podem desenvolver um Facebook Que está causando tanto problema no mundo Dividindo a sociedade Será que é isso? Será que no momento que Zuckerberg Estava desenvolvendo o Facebook Será que ele não deveria ter uma equipe multidisciplinada Cátedra da USP E aí, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma ironia Mas apenas uma provocação necessária Para a gente refletir sobre isso Pito, com certeza E aí eu posso afirmar Se o Zuckerberg fizesse isso Não existiria Facebook Não existiria WhatsApp E eu não sei se nós seríamos mais felizes com isso De qualquer maneira, está aí o Facebook, o WhatsApp E a gente tem que lidar com isso Mas onde eu quero chegar É que o debate Ele precisa ser colocado no centro Os profissionais de tecnologia Porque quer queiramos ou não Quer sejam pessoas desprezíveis ou não São eles que vão produzir a tecnologia São eles que vão produzir a inteligência artificial Então, excluí-los desse debate Porque nós temos medo De talvez eles serem nerds Ou desprezíveis Ou cruéis Sei lá o que Não ajuda Pelo contrário Agrava o problema E eu vou explicar porquê E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti